No mês de maio, a Lucas Martins Decoração vai fazer uma super queima de estoque, então você tem que aproveitar e correr pra cá. Maio é o mês das mamães, das noivas e da pessoa também que está decorando o seu lar. Olha, uma super quinzena de descontos da Tabacol e olha, cortinas, persianas, piso de madeira, paviflex, toda a linha de carpetes e tapetes em preços especiais pra você. O exemplo aqui, Gran Nylon da Tabacol, esse colado completo instalado na sua casa em São Paulo ou no ABC por quanto? Apenas 12,80 metros quadrados, com cordão e chapas. Com cordão e chapas. Exato. 12,80 metros quadrados. Sim. Com muitas cores pra você escolher. Agora vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui na parte inferior da loja, onde você vai ver também um pouquinho mais das ofertas que eles têm. E olha, produtos importados da Espanha diretamente por eles, que são as cerâmicas da Azteca, não é isso? Exato. Importadas, magníficas, com muita cor e muito, muito, muito bom gosto pra você. Agora vira pra cá, mais ofertas. Você tem aqui os tapetes, esse liso alto e baixo relevo da Tabacol com várias cores e várias medidas também, né dona Rita? Sim, o liso em 1,5 por 2, 2 por 2,5, 2 por 3. Hum, saindo quanto? 9,80 um metro quadrado apenas. Só 9,80 um metro quadrado, você pode pagar em até 15 vezes, tá? Aqui, outros exemplos, você tem o estampado, toda a linha estampada, também várias medidas, não é isso? Sim, muito sortimento e medidas também nessa linha. E o preço? Apenas 12,80 um metro quadrado, vem aproveitar. De segunda a sexta, das 9 às 18h30, no sábado, das 9 às 18h, na Avenida Dom Pedro II, 2650 em Santo André. Na rua Coronel Fernando Prestes, 65 no centro de Santo André. E na rua Ernesta Pelosina, em 77, em São Bernardo do Campo. Fala o telefone. 4991-1499. Vem.